E aí turma, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal do O Entusiasta O canal que fala sobre o amor, o carinho, o entusiasmo que eu, você, nós temos pelos carros Pra quem não me conhece, meu nome é Dario Pereira, seja bem-vindo novamente ao canal E hoje nós estamos em Serra Azul, irmão, isso mesmo Então vamos que vamos, pra mais um vídeo, mas antes disso, já deixa aquele turbo like que é muito importante pra gente Compartilha, se inscreve no canal se acabou de chegar aí que tem vários conteúdos bacanas Nós estamos tentando a todo momento melhorar pra entregar um conteúdo melhor pra vocês Encontro, como eu falei, máscara Então, vamos se prevenir, vamos que vamos pra mais um vídeo gigante Play! Olha aí, bolsinho Vamos pegar um CL As rodas Tá, isso tinha um Stance, né? Tá um Stance, ó os parafusos Top na cara Esse daqui é lá da minha quebrada, hein, mano? Não conheço ele Ele é lá da quebrada Turbão Preparação Desse GTG aqui É do Portuga Aí Agora, olha esse Subaru Nossa Será que anda? Diz que é dos antigos Mas Subaru é Subaru, né, mano? Subaru é Subaru Essa é ferro, hein? Essa é ferro curto Olha aqui o Goiaginha GLS 1.8 Lindão, né? Turbão também Turbão também Turbão também Agora, olha essa BMW Meu Deus do céu Olha esse azul Olha o retrocedor da bicha Como fecha Nossa Veio dando cascudo em formiga, hein? Esse carro vai... Esse é o Goiaginha que dá cascudo em formiga? Oi? Esse é o Goiaginha que dá cascudo em formiga? É, esse daí, ó Tá na fixa aí? Ele tá na ar Tá na ar? Tá na ar Chapeado? Nada Nada? No pelo Esse veio no pelo mesmo? No pelo? Caraca, turma Olha aí, galera Esse é no pelo No pelo Suspensão a ar E ele entrou aqui rasbando tudo, irmão Você é doido Suspensão a ar de quem? Quem fez? Eu montei ele na Castor Na Castor? Mais uma na Castor Tá andando com aro 17 aí? Aro 17 Ele anda zerado na escala 7 Caramba Esse carro eu só fiz ponta de eixo Só tem ponta de eixo Já chegou aí Caramba Tá baixo, hein, meu? Olha A roda aqui Olha isso Cadê o pneu, mano? Só dá pra ver a roda, cara Nem Nem a parte da roda, turma Olha as roda desse Fisquinho, mano Olha isso Que lindo Muito bonito, hein? Gordinho Você é louco Não tem estrada aqui no Brasil Com esse carro, mano Olha aí, turma Quem a gente encontrou aqui Zarcão tá aqui hoje, hein? Vamos lá Você é louco, hein, mano? Essa BMW desse cara É top demais, irmão Olha essas rodas Que combinação Mas tá parecendo que é envelopamento isso, né? Olha isso Nossa Senhora Não sei nem que modelo que é essa Olha esses escape Você é louco Olha a brama, mano Nossa Nossa Linda, mano É doido Parou, se arrasou, mano O cara acabou de parar, se arrasou Olha aí, galera Chegamos aqui Lago Azul Olha lá Olha aí GTS Ótimo Isso aqui Vanhajão Ótimo Aparatito Deixa eu ir embora, hein? Ouvinho Ouvinho A hora pra caramba A hora pra caramba Nossa Vai entrar O Dr. Ricardo Ouro Ouvinho 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 Tá bonitão Chegou E Ouvinho Já sai aqui, né? Aspirado Ouvinho 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 É louco, hein? Ouvinho Ouvinho A hora de vai Saíra desse escape da criança Ouvinho 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 Olha aí Olha aí, galera Olha essa Porsche Panameira Essa daqui vai estar no canal Logo mais Não essa Porsche Mas tem uma outra Porsche Uma R8 Também vai estar no canal Tá? Ouvinho Ele tem uma Porsche Panameira Uma R8 É destruidor Ouvinho Ouvinho Essa tá feia Essa é do Marco Bonato Bike do nosso amigo Inscrito do canal E aí? Colocou um som agora na bike? É Aí sim Aí sim Acabou a bateria Acabou a bateria Acabou a bateria Mas tá bom Parabéns pelo projeto aí Tá Bem diferente, hein? Olha esse Subaru Preto Tem de tudo, mano É muitos estilos Muito bonito Tem as Rangers aqui Olha a altura dela Dichíssima demais Gol, bola Tá bonito a Golbola, hein? Muito bonito esse Golbola O que que você fez aqui? A interna na verdade Já pegou montado nos carros Ah, você já pegou montado? A interna sim Mas eu já fiz o resto Eu fiz a pintura todinha do carro A suspensão As ordens também coloquei Nossa, parabéns, mano Esse é um TSI mesmo TSI mesmo Marque condicionado Direção Nossa, que legal, cara Aí, turma Já peguei o contato É do nosso amigo Lucas Logo mais esse carro Vai estar no canal, beleza? E eu vou explicar pra vocês Qual que é a diferença Do um CL pro um TSI, irmão Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Compartilha Se inscreve no canal Tem muito conteúdo bacana, irmão E nós somos mais de mil O canal tá crescendo, pai Estamos lá Logo mais os projetos do entusiasta Tá aí Vai vir projeto novo Mas primeiro vamos terminar esses, né? E é isso daí Como que vamos pra outros vídeos gigantes Play Play Baby, you give me ice and pie You give me wind and rain You some kind of butterfly Baby, you give me ice and pie You whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh I don't wanna jinx it, baby And treat myself And treat myself And despite Don't wanna overthink it, baby Don't wanna overthink it, baby Just treat your body And mine Baby, you give me ice and pie You give me wind and rain You some kind of butterfly Baby, you give me ice and pie Maybe you give me ice and pie Tchau Tchau